MÚSICA Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jiraiya DJ Mix e como eu faço todas as semanas, eu passo aqui para dar o meu bom dia, meu bom dia para todo o Brasil, meu bom dia para toda Mato Grosso do Sul, meu bom dia para a capital morena, Campo Grande, minha Campo Grande e também o meu boa noite para todo o Japão, para toda essa comunidade nipônica aqui do Japão, para todos os brasileiros que vivem por aqui. Meu super boa noite! Galera, é o seguinte, como eu faço todas as quarta-feiras, eu passo aqui para deixar aquele meu recado e fazer o meu convite especial para todos vocês, né? Lembrando que hoje é dia 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira super maravilhosa, de muito, mas muito frio aqui no Japão, mas de muito, muito calor aí no Brasil, que eu sei, né? Que a galera me fala sempre. E também, gente, para fazer o meu convite especial para a nossa próxima live desse sabadão, dia 6 de fevereiro, tá certo? Eu conto com todos vocês. A cada semana que se passa, a nossa festa fica super mais divertida, aonde eu, por aqui, virtualmente, mas eu me considero pessoalmente, porque parece que eu estou aí junto com vocês, dançando, brincando, bagunçando, e a nossa festa, a cada semana que se passa, tem sido maravilhosa, muito divertida, né? A gente brinca, eu costumo dizer não, né? As pessoas costumam me dizer, e eu acabo começando a me sentir dessa maneira também, que a nossa live é muito divertida, porque a gente só não fica só no ouvir música, né? Ouvir música, matar saudade dos flashbacks, mas a nossa bagunça é sensacional. Eu sempre falo bagunça, mas no sentido lindo da coisa, né? No sentido lindo da gente brincar, bagunçar, se divertir, lá no chat, no chat, não, no chat, no chat, né? Lá no chat ali, e as pessoas também que não se interagem, mas estão lá, firmes e fortes ali, com a gente, participando, dançando, esteja aonde você estiver. Então, gente, sabadão, galera, sabadão agora, eu conto com todos vocês, para mais uma super live do Sussu, a live do Clube Surian, a live do clube que fez história em Campo Grande, na melhor domingueira que era, né? Na época dos anos 90, né? Dia 6 agora, sabadão, 6 de fevereiro, horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para todos os estados de Mato Grosso do Sul, para os outros estados não, galera. Caramba, eu já estou errando aqui, não vou voltar não, para todas as cidades do estado, estado de Mato Grosso do Sul. Estou falando assim porque me falaram, Giraia, você fala Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso do Sul tem as outras cidades, os municípios, né? Então, eu falo em nome de toda Mato Grosso do Sul, né? Às 21h30, a partir das 21h30, a gente começa a transmitir horário de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Campo Grande, por causa do Sussu, era lá em Campo Grande, se situava lá em Campo Grande, tá legal, galera? E para outros estados do Brasil, a partir das 22h30, horário de Brasília, e para meus amigos aqui do Japão, dia 7, domingão, a partir das 10h30 da manhã. Tá certo, galera? Eu conto com todos vocês para a gente brincar, dançar e balançar muito, aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, para a gente dançar muito e matar a saudade das músicas que bombaram, fizeram parte das nossas vidas, das nossas histórias, onde a gente escuta, passa e se lembra muito, né? Como essa música aqui de Cyndi Lauper e também essa daqui também. Quem não se lembra dessa que detonava lá na pista do Sussu, né? Então, galera, encontro marcado com vocês, sabadão agora, dia 6 de fevereiro, a partir das 21h30, horário de Campo Grande, para todo o estado de Mato Grosso do Sul, e a partir das 22h30, horário de Brasília, para outros estados do Brasil, e a partir das 10h30 da manhã do domingão, para meus amigos e todos aqui do Japão. Beleza? A gente está em encontro marcado, espero que hoje seja um dia super abençoado para todos vocês, vamos que vamos. A gente está vivendo naquele momento muito ruim ainda, graças a Deus, começou a chegar as vacinas aí, né, galera? Para os idosos, né? Começando para os idosos. E vamos firme, vamos firme forte, porque o Covid sempre vem dando um passo para cima de nós, e agora com essa vacina chegando aí para todo o Brasil, a gente começa a dar um passo para frente, né? E vamos pensar positivo, que a gente vai vencer essa batalha aí, tá bom? Uma quarta-feira maravilhosa para vocês, meus amigos, meus queridos, super abençoado. Vamos que vamos, porque tem muita, muito chãozinho para queimar ainda. E eu conto com todos vocês, sabadão, tá legal? Um beijo no coração de vocês, fui! Play that beat, 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 play Obrigado.